Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Fontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 21 de novembro, cara, que a gente está gravando esse vídeo aqui Agora são por volta das quase 6 horas da manhã, mano, que eu estou gravando esse vídeo aqui Acordei cedão para trazer esse vídeo aqui, insano para vocês explicar esse evento que está muito bacana Que é o evento lá do Free Fire Continuando até os séries, né? Onde tem hoje abril o item Luzes da Vitória E muita gente está na dúvida, como é que eu faço isso, como é que eu ganho esses foguinhos e tal E tudo isso você vai saber nesse vídeo aqui Então já vai deixando aquele like para fortalecer E a galera que ganhou o sorteio, mano, depois eu vou estar postando aqui o Instagram deles, tá? Dos três que eu vou fazer a recarga, que eu ainda não fiz, tá? Desculpa aí, galera, porque eu fiquei meio doente esse final de semana Esse comecinho de final de semana Então não deu de entrar, gravar, nem jogar E por isso que eu não fiz para vocês Mas eu vou estar fazendo aí e vou estar tirando o print aí para vocês Entrando em contato com vocês para que vocês tirem o print Para que no próximo vídeo a gente mostre aqui para a galera Que os nossos sorteios, as nossas seleções aqui de diamantes São 100% seguras e confiáveis e que a gente faz mesmo E se você não conseguiu, mano Se inscreve aí, ativa a notificação Acompanha todos os vídeos, assiste todos os vídeos Porque às vezes eu coloco o sorteio Ou uma seleção aí de três ou duas pessoas para dar uma recargazinha aí Eu coloco às vezes no meio do vídeo Como que a pessoa tem que fazer e tal para participar, beleza? Então se inscreve e assiste todos os vídeos aí para estar 100% Todos os vídeos que a gente for postando, beleza? Vamos entrar aqui no Free Fire, mano, a gente vê o que tem de novidade aqui no Free Fire Hoje, dia 21 de novembro, beleza? Vamos lá Chegou, galera, um novo evento de recarga Que vai estar trazendo aí, mano Três tickets de diamante E mais uma parede de gel muralha imperial Isso na recarga de 500 diamantes Esse evento de recarga vai até o dia 24 de novembro Como vocês estão vendo aqui, né? Vai até o dia 24 de novembro Chegou também a loja misteriosa Já tem dois dias que ela está aí Pacote delinquente mutante, mano Essa aqui é a feminina Daquele pacote que estava antes, né? E o evento que eu estava falando, mano É mais ou menos esse aqui, ó FFCS Mano, nesse evento aqui Muita gente também estava tendo dúvida De como que chama o amigo de volta, certo? Ó, eu já consegui dois Duas pessoas já me chamaram de volta Como que você vai fazer pra você ganhar Aqui o chama de volta também, né? Você tem que vir aqui, ó Deixa eu fechar aqui, ó Fecha tudo aqui Você vem aqui nos seus amigos aqui E você vem aqui, ó Evento chamar de volta, tá? Tá aqui E você vai clicar aqui, ó No chamar de volta Tá? Tanto faz o primeiro, o segundo, o terceiro E você vai clicar em convidar Quando você clicar em convidar Ele vai ter a opção aqui Copiar o link Ou copiar o atalho Uma coisa assim Você vai pegar esse atalho Que vai estar Copiar esse link Ou copiar, não sei Vai aparecer uma outra opção aqui Porque eu tô no emulador Não aparece Você vai copiar esse link E vai mandar Via WhatsApp Facebook Messenger Vai mandar pra pessoa Ela tem que entrar no Free Fire Clicando naquele link Porque se ela não clicar no link Não dá No final do vídeo Eu vou mostrar isso aqui certinho, tá? Então acompanha o vídeo todo, hein? Então vamos fechar aqui Vamos lá Ó, já peguei aqui A skin da Loja Misteriosa Ficou bem da hora, né, mano? E também, cara Olha só Também já peguei A skin feminina, mano Lá do evento Do evento do FF Do Continental Series, né, mano? Aqui, ó Do evento 2020 Continental Series Então, o Luzes da Vitória Tá aqui Esse é o evento Vocês vão ver que eu já completei Todas as minhas missões Ó, usar uma luz Tanto pra iluminar um troféu Como para conseguir Essa chama Tá vendo a chaminha aqui, ó Precisa de quatro delas Pra você dar um luz especial As chamas, isso Tá Como que você consegue as chamas? Beleza, vamos aqui, ó As chamas você vai conseguir Fazendo login Você já consegue uma Beleza É... Jogando a partida com o amigo Beleza É... Jogar três partidas Então joga três partidas com o amigo Já conta E eliminar seis oponentes Também já conta Como que você vai fazer Essas partidas? Pode ser Modo normal Pode ser Modo ranqueado Pode ser no modo CS Que é o melhor ainda Lá numa partida Você já faz várias Missões dessas Só não vai fazer as três partidas As outras duas partidas Galera Pra você conseguir matar os seis E fazer rapidinho Nas duas últimas partidas Você faz o que? Joga a clássica Cai perto de um barril Se mata no barril E pronto Tá? Porque já conta com uma partida Não conta se você quitar Mas se você se matar no barril Vai contar Beleza? É... Convidar dois amigos Você ganha mais dois Como que você convida? Você vai gerar esse código Tá? E o seu amigo lá Eu vou... Estou aqui com o meu celular Eu vou ver se consigo colocar A tela dele aí depois Pra eu mostrar pra vocês Bom, estou aqui com a tela do meu celular Então o seu amigo vai entrar no mesmo lugar Luzes da Vitória Tá? Isso aí é o meu código, né? Ele vai entrar lá no Luzes da Vitória E vai clicar aqui, ó Inserir um código E aqui ele vai colocar o seu código Tá? Então no caso Só que só tem um detalhe, galera Isso aqui você só pode chamar É um amigo por dia Tá? Então aqui na minha outra tela do celular Eu vou vir aqui E vou inserir o código O meu ali Tá? Então não adianta Você tem vários códigos Porque não vai adiantar Porque só chama um amigo por vez, né? Então J Que U Meia V Quatro F Nove Pronto Coloquei aqui já O meu código E agora Vou inserir o código Beleza Ó Você vai ver que é na tela do celular Aqui Já apagou aqui, ó Já não está mais Funcionando Quando eu voltar aqui, ó Ó Vou vir aqui Convidar, né? Eu já fiz o convite Tá? Agora vamos aqui então Inserir o código Aí eu vou inserir o código Do amigo O amigo foi lá Falou assim Não, coloca meu código também aí Aí eu vou colocar agora O código dele Beleza? Então vamos pôr aqui, ó M Que é o meu código Que estava lá no celular G F Que é Um Quatro Dado Pronto Digitei o código Cliquei, ok Pronto Convite aceito com sucesso Beleza? Ganhei mais dois Agora eu estou com dez Beleza? Só posso convidar Um amigo É possível convidar apenas Um amigo por dia Então mesmo que você Tente me ajudar E colocando isso aqui Não vai dar certo Eu só consigo convidar Uma vez Aí aqui no histórico, ó Tá aqui, ó El Rush aceitou o convite E eu convidei o El Rush Beleza? Dois, quatro Dois, quatro Seis, oito Dez Dez tokens Que eu já tenho Beleza? E agora O que eu faço com esses tokens? Aí nós vamos pra cá agora Aí agora que eu venho aqui no luz Só clicar em luz Ele vai rodar aqui, ó E vai Achou aqui um troféuzinho Beleza? Vou mais uma vez em luz Ah, vai ele Foi lá em cima Pronto, agora eu já posso coletar aqui, ó Com dois aqui, ó Beleza? Coletei Tique de ouro Aqui é um arma royale Pra coletar o de foguinho É só quando esse giro aqui Cai em cima de um repetido Aí ele vira uma fogueira Tá? Ó, já dei mais um Caiu em cima, ó Em cima desse aqui, ó Então ele já obteve uma fogueira Uma luz especial Vou mais uma Ainda dá de ir mais duas ainda, ó Caiu aqui E a última Agora Vamos ver onde que vai cair Vamos ver que vai cair Ou caiu em cima de outro Obtive um troféu Beleza? Então agora eu tenho duas luzes especial Pra eu girar a luz especial Eu só posso girar Quando eu tiver quatro, tá? Enquanto tiver só dois Não dá Aí então O prêmio máximo Que a gente vai conseguir Vai ser essa caixa de loot Aqui, ó Do Free Fire Do Free Fire Coupe Series, né? World Coupe Series Sei lá Tá, do evento Então é aqui Que a gente vai conseguir Pegar ela, tá? Beleza? É... Deixa eu ver O que mais que tem aqui Free Fire Continua com o Series Essa aqui Fechou Então eu tenho duas fogueirinhas Agora só amanhã Aí amanhã vai resetar Tudo de novo E eu vou começar a fazer de novo Vai ser login Jogar uma partida Pode ser que mude Aqui as missões, tá? Mas é assim que você vai estar Coletando essas fogueirinhas Pra estar usando aqui Beleza? E o que eu coletei Veio pra cá, ó Tá aqui no cofre agora Chegou aqui, ó Outros Aqui, ó Pronto Tá E agora era só Caso não tivesse Um The Skin Só gastar ele ali, né? Eu vou gastar esses Dois temporários Que eu tenho aqui Vai que dá sorte Vamos ver Não E gastar mais um Não Vou deixar esses 32 aqui Guardadinho aí Pro próximo E se eu for ganhando Os temporários Eu venho aqui E vou girando novamente, né? É... O Ouro Royale Também que eu acabei de ganhar Um gratuito Beleza Abre aqui pra ganhar mais um Ouro Royale Falta 19 dias A data dos eventos Galera, é só você olhar aqui Falta 19 dias Pra mudar o Ouro Royale O Diamante Royale 18 O Arma Royale 41 horas Tá? Então logo dentro Daqui a pouco Daqui mais ou menos 3 dias Vai mudar 24 com 24 48 É... 2 dias Vai mudar Vai vir outra arma aqui Ainda não sabemos qual que é A Incubadora Resetou esses dias Falta 26 ainda pra ela Já peguei uma Ainda tô com 12 tíquitos Pelesura Então é isso, galera Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona o evento Se curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão aí Se inscreve E ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Get on the way! Get on the way!